Música Contar a história da justiça no estado de São Paulo Esse é o grande objetivo da exposição itinerante organizada pelo Tribunal de Justiça no Fórum de Jaú A solenidade de abertura da mostra ocorreu no último dia 17 E começou com a participação de alunos da Casa da Criança Que entoaram os hinos Nacional e a Jaú com maestria Música Nascida de um povo herói do lado desculpante E o sol da liberdade mais explodido E o dono está na pátria resistente Se eu venho com essa vontade Conseguimos conquistar com braços fortes Nós somos um, nós somos um rei A juíza titular da primeira vara criminal e diretora do Fórum, doutora Karina Luqueta Carrara Foi a responsável por dar as boas-vindas ao público e iniciar os discursos de abertura O evento contou com a presença de autoridades do mais alto escalão do Poder Judiciário Como o desembargador, doutor Otávio Augusto Machado de Barros Filho Coordenador do Museu do TJ E a desembargadora Lucila Toledo Barros Passarelli Que na ocasião representou o presidente do Tribunal de Justiça Também participaram da solenidade juízes da comarca de Jaú Promotores, delegados, policiais militares O prefeito da cidade, o presidente da Câmara, José Carlos Borgo Além de secretários municipais e demais vereadores Sem receptividade não haveria essa exposição Então temos que agradecer a doutora Karina Luqueta Carrara Que nos deu condições de oferecer esse canto, essa exposição, esse evento Que irá refletir para a sociedade como um todo A partir das crianças, estudantes, o próprio advogado, o juiz Às vezes não tem tempo para atentar E começa então a entender aquela clássica Quem que eu sou, Dom Covinho, Bom Covô Bom Covô E o momento hoje é esse E quem sabe seja uma semente para o Museu de Jaú Também crescer E junto com o Judiciário Fazer um setor, um departamento Porque não dá para fazer vasos estanques separados Não, a comunidade era um todo E continua um todo Nós não podemos seccionar E o ideal é que o Museu de Jaú também tenha um setor do Judiciário E nós estamos aqui para apoiar, como o próprio prefeito agora falou O presidente da Câmara também E que é importante o nosso trabalho executivo, Judiciário e Legislativo Para retratar a história da Justiça Paulista A exposição conta com painéis espalhados pelos corredores do fórum Além de objetos históricos que estão diretamente ligados à carreira da magistratura Como a toga, a urna usada para o sorteio da composição de júri As máquinas de escrever utilizadas antigamente E até mesmo um exemplar da mais alta honraria da Justiça Paulista O colar de mérito judiciário O Museu da Cidade também ajudou a incrementar o acervo da mostra Disponibilizando autos de processos judiciais centenários Uma outra novidade é a parceria com as escolas da rede pública do município Iniciativa que deve levar o número expressivo de alunos à exposição Na verdade, até pelo fato de termos sido escolhidos De essa comarca de Jaú ter sido privilegiada com essa exposição Digamos assim Nós não poderíamos perder essa grande oportunidade Para estendê-la à comunidade Em especial à comunidade escolar Porque senão ela ficaria restrita tão somente ao público forense Aos frequentadores do ambiente do fórum em razão do trabalho E dada a importância disso tudo Nós resolvemos, foi uma iniciativa local Que o Museu do Tribunal de Justiça abraçou E por sua vez o próprio Tribunal de Justiça E estamos estendendo a todo o público escolar De início contatamos escolas Retransmitimos o folder da exposição para as escolas Contatamos a Secretaria Municipal de Ensino Depois a Diretoria Regional de Ensino E isso tudo foi tomando um corpo Como eu brinquei até na minha fala Acabou ganhando vida própria Porque as escolas abraçaram essa iniciativa com toda a empolgação As diretoras, as professoras E isso porque nós estamos no período de férias escolares A exposição já tinha uma data pré-agendada Então não foi de escolha da comarca E inicia hoje e se estenderá até o dia 8 de agosto Mas o período, o início do segundo semestre letivo É a partir do dia 1º de agosto Então nós só temos uma semana de concentração Digamos assim Da exposição aberta para visitação das crianças que voltam das férias Ou dos alunos que voltam das férias E mesmo assim, apesar de ser um período curto Pós início, reinício de aulas Houve essa adesão em massa Essa adesão surpreendente E nesse período, nessa semana Nessa primeira semana de agosto Nós receberemos aproximadamente 1.100 crianças Além de proporcionar cultura e conhecimento A exposição itinerante pretende ainda Mostrar o lado humano do poder judiciário É uma aproximação da justiça com a comunidade É a justiça de portas abertas Para que as crianças, os estudantes Percebam ou possam sentir Essa aura do nosso ambiente de trabalho Digamos assim, dos profissionais Se sintam inspirados Se sintam entusiasmados Em compreender melhor Não só os seus direitos Como os seus deveres E principalmente com o exercício disso tudo De forma responsável Tem uma implicação significativa Para que todos nós possamos viver Num lugar melhor Numa comunidade melhor Uma vez eu estava conversando com uma parte Pediu aos advogados Licença Para conversar com a parte Sozinha, sem ninguém Na audiência E o advogado Ficou muito incomodado com aquilo E de repente Abriu a porta Com... De repente mesmo Sem avisar E gritando Eu não admito Que a senhora pressione minha cliente O que... A cena que ele viu Foi nós duas de mão dada chorando Porque ela tinha me contado alguma coisa Então é assim Sempre Desde que o mundo é mundo A justiça precisa ser humanizada Ela envolve Fartamente a questão da humanização Porque não existe justiça sem gente Durante a cerimônia de abertura A Câmara foi representada Pelo seu presidente O vereador José Carlos Borgo Que destacou o conteúdo da mostra E parabenizou o Tribunal de Justiça E o Fórum da Cidade Pela iniciativa Eu agradeço a Deus Até por estar ocupando hoje Um cargo de presidente Do poder legislativo Justamente numa hora dessa Quando vem pra cá Uma exposição Falando, contando um pouco Da história do nosso Tribunal de Justiça Do Estado de São Paulo E nós sabemos Que não é Se eu não estiver enganado Jaú É a primeira vez Que vem uma exposição como essa E Jaú também Foi escolhido Até pelos próprios méritos Da diretora do nosso Fora a doutora Karina E com o apoio Inclusive Do próprio Tribunal Então é gratificante pra gente Ver que a Justiça Ela está se popularizando Ela vem assim Abrindo as portas Do Poder Judiciário Através do Fórum De Nossa Cidade Em parceria com a Secretaria Da Educação Da Educação do nosso município Abrindo as portas Para que as pessoas Possam conhecer um pouco mais Da história do Tribunal Saber que a Justiça Não é aquele bicho papão Que todo mundo acha que é Até porque Primeiro É que tinha uma certa distância E hoje Volto a repetir aqui Com a presença da doutora Karina Na direção do nosso Fórum Abrindo as portas As pessoas E não só as crianças Mas as pessoas Vão ter a oportunidade De conhecer um pouco mais A Justiça Como funciona O trabalho Dos juízes Dos promotores Enfim De uma maneira geral A nossa Justiça E isso é interessante Como foi dito aqui E as crianças Precisam ter um pouco mais De noção E de conhecimento Do que é a Justiça Os vereadores A Gentil Cato Roberto Carlos Vanucci Wagner Brasil Tito Coló Neto Maurílio Moretti Tucubauabe Toninho Masson E Cléo Furquim Também marcaram presença Na exposição Que ficará aberta ao público Até o dia 8 de agosto As visitas poderão ser feitas De segunda a sexta-feira Sempre do meio-dia e meia Até as 19h E a sexta-feira E a sexta-feira E a sexta-feira